Bom dia, hoje estamos aqui no dia 2 de setembro em São Paulo, segundo dia do curso nacional de residentes promovido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. O curso está muito cheio, é muito interessante trazer residentes de todo o Brasil, Brasil muito grande, com realidades distintas e todos os residentes estão aqui para uniformizar a conduta. E nós estamos aqui com o nosso colega Carlos Vinicius, ele é chefe do serviço Zé Frota em Fortaleza e veio falar sobre um tema, né Carlos? Veio falar sobre hematoma subdural crônico. O que você vai falar de mais importante? Qual é a dica para o residente? Ô Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Muito bom evento aí dos residentes da SBN. Bom, eu vim aqui, eu fui convidado para falar sobre o hematoma subdural crônico, que é uma patologia muito comum e muito pouco estandartizada e o meu desafio aqui é jogar um pouquinho de veneno ou de fermento para subir algumas dúvidas e a gente tentar mostrar uma metodologia nova para abordar de forma lógica e racional o tratamento dessa doença. Comete mais idosos, né Carlos? Então é prevalente aí no idoso com queda o subdural crônico. E você vai abordar tratamento medicamentoso ou cirúrgico? Ou algumas vezes só medicamentoso consegue resolver? Bom, nós vamos abordar aqui na apresentação tanto falar do tratamento medicamentoso como falar do tratamento cirúrgico, afinal nós somos neurocirurgiões, certo? Claro que o tratamento medicamentoso tem o seu papel em algumas situações, mas o que eu acho mais importante é tentar fazer com que o residente saiba quando usar cada um dos tratamentos de uma forma lógica que beneficie o máximo possível o paciente. Isso é muito interessante, a gente tem um colega vindo de Fortaleza, nós temos residentes aqui do Nordeste, do Sul, do Sudeste, de toda a área do Brasil, né? O Brasil tem realidades distintas e essa iniciativa da sociedade de uniformizar a conduta entre todos os residentes eu acho que é espetacular, porque o residente é que vai ser o futuro neurocirurgião. Então gostaria de reafirmar aqui a excelência desse curso.